Olá grupo, otimizando sua empresa, conforme prometido, eu José Nathaniel da empresa Organiza Já me comprometi a mostrar para vocês um vídeo de como criar um grupo, tá? Percebe que logo aqui em cima eu tenho os três pontinhos, tá vendo? Nesses três pontinhos você dá um clique e eu tenho a opção logo aqui, ó Primeiro item, novo grupo Quando eu clico nesse novo grupo, você tem a possibilidade De selecionar quantas pessoas você quiser, tá? Claro que tem um limite de 256 pessoas O que eu recomendo? Comece pelo menos com uma pessoa Então a partir do momento que eu adiciono, vamos pegar aqui um exemplo Vou pegar aqui Meu irmão aqui, o Hugo Lobo, só como uma simulação Na hora que eu pego ele, adiciono E aí a primeira coisa que ele pergunta, coloca o nome do grupo Vou botar um grupo aqui, teste Só para simular isso aqui, ok? E eu tenho a opção de botar a fotinha, tá vendo aqui a imagenzinha aqui do lado? Então quando eu clico aqui Ele me dá a opção de escolher na galeria, ir na câmera ou pesquisar na web Você é flexível para fazer esse tipo de coisa, tá? Eu vou botar aqui pesquisar na web Só para escolher aqui uma imagem qualquer E simular, tá? Eu estou aqui em uma área residencial Então para os cachorrinhos estão latindo Fique tranquilo E aí eu vou botar o nome Vou botar negócio Ele vai procurar na internet Então tudo quanto é imagem de negócio Está aqui Bom, eu vou pegar esse ícone aqui Eu achei legalzinho Ele vai adicionar Automaticamente você vai ampliar Diminuir o que você quiser Vou deixar mais ou menos assim Nesse tamanho E apertar concluído Perceba, eu já estou com a logo Já estou com o nome E dou o aval aqui final Pronto Eu já tenho meu grupo criado o teste Tá vendo? Ao criar esse grupo teste Eu já tenho aqui Silenciar notificações Notificações personalizadas E os meus participantes Eu tenho o globo e eu mesmo Mas o que é importante você entender? Eu posso chegar e ir adicionando um Sem problema nenhum Nesse bonequinho aqui novamente Adicionar participantes E você seleciona Ou Está vendo aqui Convidar via link Olha Convidar via link Exatamente Em cima do nome Hugo Lobo Aqui Quando eu boto Convidar via link Eu tenho a opção Ele já cria aqui para mim E eu vou clicar aqui Na segunda opção Copiar o link Quando eu copio o link Pronto Você copia esse link Você pode levar para qualquer lugar Eu vou botar aqui no lugar Por exemplo Otimizando para a empresa E eu boto aqui Colar Percebam que automaticamente Espera carregar um pouquinho Colocou aqui E aí você manda Quando você manda Ele simplesmente Eu copiei errado Vamos voltar de novo Vamos voltar de novo Feche E convidar via link Copiar o link Agora nós vamos lá para o outro E aqui eu clico De fato De fato não está indo Temos uma falha no sistema Mas a opção Vamos optar por aquela opção normal Que é Convidar via link E enviar o link pelo Whatsapp Que é o primeiro Está vendo Como ele automaticamente Já coloca aqui Acesse este link Para entrar no meu grupo Do Whatsapp E aí apertar A setinha de ir Automaticamente Qualquer pessoa Que clicar nesse link Automaticamente Vai entrar no grupo Ok Combinado Eu espero ter ajudado E Ah Natuniel Mais uma dica Eu não quero De alguma forma Que as pessoas entrem mais no meu grupo Ok Você tem a opção Convidar via link E aqui a última opção Revogar link Depois que você revoga o link Nunca mais ninguém entra Você pode estar espalhado Isso pelo mundo inteiro E a pessoa não consegue Acessar mais o seu grupo Está certo? Bom Eu espero ter colaborado Mais uma vez Uma dica Para o Otimizando sua empresa Otimizando seu negócio E Eu sou José Natuniel Da empresa Organizar já O todo Treinamento Produtividade Exponencial E o que vocês precisarem Contem comigo Até a próxima